Duplo R Uniformes, coleção especialmente feita para a sua empresa. São vários modelos em terninhos, várias cores, camisas, tubinhos, tudo para você colocar uma ótima imagem no mercado. Olha, você vai desenvolver um projeto de uniforme, enfim, o atendimento personalizado. E você que já tem uniforme, quer sempre trocar uma camisa, aqui você vai encontrar vários modelos nesta camisa e nesta semana você pode escolher. A R$ 32, várias cores. Aproveite, Duplo R, fica na rua Pará, 50, quinto andar, o telefone é o 32310032. Aproveite! Aproveite!